Música Salve turma, fui na área mais uma vez, fique comigo até o final, viemos até as margens do Lago Iugapó Em frente ao Green, essa aí, conferir um pouco dos 70 anos de Folha de Londrina, amigo É isso mesmo, Festival 70, em comemoração aos 70 anos da Folha de Londrina Quase a mesma idade da cidade, é mole demais, roda o clipe Música Música Kiko Josolino, Folha de Londrina, parceria que deu certo Há muitos anos, graças a Deus Eu sempre falo que, se tem uma palavra que a gente tem que falar A comunidade da cultura de Londrina Se tem uma palavra que a gente tem que falar, é gratidão à Folha de Londrina Mas você resumiu tudo Festival 70 anos Estamos comemorando nada mais do que 70 anos de Folha de Londrina Rapaz, quase a idade da cidade Será que é uma empresa de respeito ou não? Eu acho que a história da Folha se confunde e se mistura com a história de Londrina É uma história muito bonita, desde o João Milanês E agora eu acho que com essa nova administração Sabe, a coisa está indo para um caminho muito interessante Se sente isso? Olha, eu acho que o Nicolás, eu acho que a Alessandra Eles estão levando a coisa para um lado muito legal E eu como músico, como produtor cultural, eu estou muito feliz com isso E eu enxergo isso também com você, não só como colaborador do grupo Mas como Londrinense Você veja, edição impressa, sucesso há quantos anos? Ah, mas a edição impressa vai continuar A edição online, os portais, os eventos A TV A TV, Multitv Eu acho que hoje é o grupo, o grupo Folha é um grupo muito forte O grupo entra com tudo, entra com o impresso Entra com a mídia social A Sofia está fazendo um trabalho fantástico com a mídia social Eu acho que a Folha está representando Londrina E está botando Londrina para fora de uma forma muito bonita Isso foi a ideia sua ou o Nicolás pediu essa mistura? Não, não foi a ideia minha A ideia foi da comemoração dos 70 anos E dentro disso entraram os shows Além da exposição do teatro O evento que eu também toquei no Planalto para convidados Eu acho que tudo foi feito em conjunto Mas o mais legal de hoje É a gente botar a Folha, botar a cultura para a rua Diferentes estilos de graça para o público De todas as idades Isso que é legal, né? Criança, pai, mãe, vovó, cachorro Isso que é legal A gente vê todas as idades Olha, se você for ver como a coisa está acontecendo Isso é muito legal E começou com você, velho Eu estou aqui agora para falar sobre Kiko Josolino Vamos Já parabenizamos a Folha Já falamos dos 70 anos Mas você vem fazendo um trabalho cultural E um trabalho de calendário festivo da cidade Calendário cultural da cidade Que a gente tem que tirar o chapéu para você Você foi o precursor disso De trazer música boa de qualidade A gente fala do festival de blues Festival onde traz jazz, música boa Para a rua de graça Isso é uma coisa que deve ser gratificante demais Para o produtor e para o músico de boa qualidade, né? É, porque assim Quando a gente monta um evento desse Ele envolve várias outras coisas Envolve autorizações E quando a gente faz A gente faz com tudo certinho Tudo bonitinho Hoje a gente tem todas as autorizações Da CMTU Da SEMA Da controladoria Fazer certo É muito mais difícil Eu falo assim Quando a gente começou A montar o som na rua A gente fez um show na concha acústica O quarto ano que a gente fez aqui no lago Sem um centavo de dinheiro público Com a iniciativa privada Bancando isso E isso está servindo de exemplo, Paulo Para vários lugares do Brasil Eu fui convidado para ir para a Brasília Para dar uma palestra Para produtores culturais Como que a gente consegue Com a iniciativa privada Botar o evento na rua Sem dinheiro público Dessa magnitude, né? O festival de blues Trouxe muita gente Só aqui foram mais de 4 mil pessoas Então assim Fizemos um show de graça no Catuaí Aberto ao público Fizemos um show na concha acústica Aberto ao público E hoje Isso aqui Não para, né? Hoje não para, né? Hoje tem reggae Tem rock Pop Tem blues Tem jazz Que já teve Tem o bafo quente Para encerrar a noite Então assim Parabéns Folha de Londrina Parabéns Alessandra Parabéns Nicolás Dani Daniela também Que deu sangue por isso A Isa Toda uma equipe bacana Parabéns para vocês E eu acho que assim É um conjunto E mais uma vez Eu vou dizer A palavra certa é gratidão Estou tranquilo Novo da patina Pensando na riqueza Da vida O que eu vou sentir A bagagem A rio e o bongo A noite uma regueira Bem transfira o meu amor Nicolás Difícil falar Quem que conta a história de quem Se a Folha de Londrina Conta a história de Londrina Ou se Londrina Conta a história da Folha de Londrina Se mistura Afinal de contas 70 anos De uma empresa Isso deve ser muito gratificante Para quem está no comando De estudo É um orgulho Realmente uma honra Poder estar comandando A Folha de Londrina Comemorando os 70 anos Hoje E a forma que conseguimos Agora de comemorar É realmente Quem faz isso possível Que é o público Que é Londrina E o que você fala Londrina e a Folha de Londrina Se confundem Você já não dá Para falar de Londrina Sem ler a Folha Não dá realmente Para falar da Folha Sem falar de Londrina Então realmente É uma relação Quase que de amor Que existe E achamos que Com um festival A gente podia fazer isso Comemorar Significa alegria Significa festa Significa música Significa família Então estamos dando Esse presente Para Londrina E para todas as pessoas Que fazem possível Hoje estar comemorando Os 70 anos Que é a população de Londrina E fica aqui Nosso compromisso De continuar Dando um jornalismo Imparcial Com ética Responsabilidade Construtivo Levantando bandeiras Para esse movimento Na nossa cidade Na nossa região E pedimos Para a população Continuar sendo O que são até hoje Parceiros da Folha Leitores da Folha Podem confiar Que a gente vai sempre Tentar fazer o melhor possível Para a sociedade Que a Folha de Londrina Acompanha a evolução A tecnologia A modernidade As redes sociais A gente já acompanha Já sabe Mas quando vocês Começaram a pensar Numa comemoração Como essa Ao ar livre Gratuita Com atrações Culturais Musicais De extrema qualidade Você sentia Realmente O público Receptivo Ou deu um frio Na barriga Como é que foi O processo De elaboração Desse grande evento Sempre deu um pouco De frio na barriga Até porque Tem sido um ano difícil Um ano Bom, não só um ano Temos um tempo difícil Uma era meio complicada Meio complicada Economicamente Enfim Mas acreditamos Que sempre tem espaço E sempre tem um bom momento Para a gente Ter eventos culturais De qualidade Acho que isso É uma parte fundamental E acho que a gente Tem que investir Tempo nisso Na parte cultural Na parte de entretenimento A gente precisa Sair um pouco mais E acho que Um entorno Como é o Lago Nosso Que é uma coisa Maravilhosa Que é um cartão Para o sol de Londrina Junto com uma tarde Que graças a Deus Fez um sol maravilhoso Abençoado De todos os sentidos É a sul do céu De Londrina Que eu falo É indiscutível Então tudo Devo certo Graças a Deus E o que não Viveram ainda Que venham Porque realmente É uma tarde Uma noite espetacular Olha meu amigo E esperamos E esperamos que sim Acho que uma data Bacana para se comemorar Para iniciar também A comemoração De final do ano A comemoração Das festividades Da própria Londrina Desde dezembro Acho que podemos Marcar essa data E fazer o próximo ano Também outro Esperemos que sim Tchau Tchau